Entre os meses de fevereiro e março, todos os mototáquis cadastrados no município de Rolim de Moura terão de comparecer na CONTRAN para poder fazer uma vistoria para ser averiguado se as motocicletas que eles usam para transportar passageiros estão dentro das normativas de trânsito. Estamos aqui com o secretário Wanderlei Kloss. Secretário, fala pra gente um pouquinho como que vai funcionar essa vistoria. O estado de conservação dos pneus, onde é avaliado se a motocicleta está dentro dos padrões técnicos, aí é avaliado todo o sistema elétrico, mecânico, suspensão, enfim. O objetivo é garantir a segurança do passageiro. Então, assim, muitas fofocas ocorreram no final do ano no sentido de moto por aplicativo. Evite, porque o mototaxista, pra ele ser mototaxista, ele tem que apresentar certidão de nada consta cível, criminal, administrativo. Então, assim, a vida da pessoa é vasculhada. Se ele está no mototaxi, é porque ele não tem problema com a justiça, é porque a moto dele foi avaliada, foi verificada se ela se encontra em condições para trafegar. Essas pessoas não. Qualquer pessoa senta numa moto de aplicativo e começa a transportar passageiros. Celso Siqueira fala que todos os mototaxistas passam por rigorosas exigências por parte das autoridades competentes. Tudo isso para a segurança dos passageiros. Aqui tem que passar por um processo, documentação, vários documentos, tantos anos de CNH. Aqui todos os mototaxistas são residentes do município, todos têm sua residência. A maioria são conhecidas da população. E é o seguinte, nós temos um rigoroso processo de vistoria do CONTRAN aqui no município. Tanto de moto, o moto tem que estar revisado, o camarada tem que estar documentado, cadastrado, pagando o ISS. Nós trabalha legalmente, até nós achamos uma sobcarga em cima de nós. Tanto documentação, tanto atributo, ISS. Mas nós estamos na lida aí, estamos defendendo nosso pão, estamos conseguindo suprir a necessidade da população a respeito de transporte, né? Transporte. Nós prestamos serviço de qualidade. Eu posso te dizer com toda essa letra que nosso serviço é de qualidade. Nós temos responsabilidade com o nosso serviço, com nossos clientes, com o horário, com o horário de cliente, o tempo de moto, se o cliente ligar aqui agora, nossa moto não pode demorar mais que 5, 6 minutos para chegar no endereço do cliente. Então, a resplay do aplicativo, eu tiro por mim. Porque eu sou pai de família, tenho minha família. Eu jamais, jamais vou colocar um parente meu, uma família, um filho, uma mãe ou um amigo. Jamais vou indicar para um amigo colocar um passageiro numa moto de um cara desconhecido, um cara que trabalha ilegal, ninguém conhece, ninguém sabe onde é a central desse cara, se possível uma reclamação, o cliente queria fazer. Muito diferente de nós. Nós temos nossa central, a pessoa que nos sentiu feliz com o nosso serviço, tiver alguma reclamação, uma coisa que ele achou que não está certo, tem nossa central, tem telefone. Então, nós estamos aí. Nosso trabalho é um trabalho de transparência e responsabilidade.